De volta com mais ofertas da Azurra Veículos aqui em Paulínia e começamos este bloco muito bem, olha só que super carro! É um lindo Jaguar XZ 2.0 514 Turbo Gasolina 2017 de 176 por 163,890. Tem uma super oferta também no Corolla 1.8 GLI Flex 2016 de 66,890 por 63,890. Ou entrada mais 48 parcelas de 1760. Tem facilidades no financiamento, eles aceitam o seu usado na troca. O WhatsApp da loja é 987273789. Palio e Candy Adventure 1.8 2016 de 47,890 por 44,890. Ou entrada mais 48 parcelas de 899. Muito mais aqui na Avenida José Paulino 2308. E acesse azurraveículos.com.br